Com a necessidade de estar atento aos problemas que podem surgir no futuro, a nível da saúde mental, a psicóloga Jacqueline Freire arrela-se a importância de um acompanhamento psicológico às pessoas que contraíram o vírus SARS-CoV-2. Avance que o seguimento deve ser nas diversas fases da vida, mas tendo em conta situações de crise, como a que se vive atualmente, esta importância é ainda maior. Especificamente neste momento de crise, esta importância ainda é maior porque é o momento em que temos que nos proteger para que não venhamos a ter consequências maiores no nosso estado mental. Assim sendo, é importante que, de facto, as pessoas que contraíram o vírus tenham acompanhamento, principalmente porque dá-lhes a sensação de que estão a ser cuidados e que, no mar de incertezas que a pandemia veio trazer, dá a sensação de que têm um acompanhamento profissional, de alguém que reconhece os sintomas e os sinais de uma eventual doença mental e tenta proteger, então, essa pessoa de vir a desenvolver este estado mais grave de doença mental. No entanto, esclarece que nem todas as pessoas que são infectadas e que ficam doentes desenvolvem problemas do foro psicológico ou mental, mas que outras podem ser mais susceptíveis e desenvolverem estes quadros. Mas algumas pessoas poderão ser mais susceptíveis a vir a desenvolver quadros psicológicos e mentais. Nesse sentido, é preciso trabalhar com as pessoas para avaliar em que estado é que a pessoa se encontra, que sinais e que sintomas é que apresenta e depois, então, intervir com as estratégias que nós, como psicólogos, vamos utilizando para que a pessoa se fortaleça também psicologicamente, tal como o médico que trabalha com as pessoas para que elas se fortaleçam fisicamente, para que tenham respostas a dar-se em momentos de estresse e de ansiedade. Por outro lado, sublinha que a saúde física e mental andam lado a lado, pelo que assegura quando a saúde física está afetada, acaba por afetar também a psicológica, sendo que o inverso também acontece. Música Música Música